Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Tinha tantas coisas lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempos me amam Mas é segredo e não pode revelar Passe o tempo que passar Esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Passe o tempo que passar Esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Quem será Que me escreveu uma carta assim sem nome Pois não é justo jogar assim com um homem Fazendo brincadeiras de amor Quem será Que tem coragem de usar os sentimentos Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever Mas põe o nome por favor Quem será Que me escreveu uma carta assim sem nome Pois não é justo Pois não é justo jogar assim com um homem Fazendo brincadeira Fazendo brincadeiras de amor Fazendo brincadeira Quem será Que me escreveu uma carta assim com um homem Pois não é Que me escreveu uma carta assim com um homem Pois não é justo jogar assim com um homem Fazendo brincadeiras de amor Fazendo brincadeiras de amor Pode escrever Mas põe o nome por favor Mas põe o nome por favor Fazendo brincadeiras de amor Oi O que é isso?